Oh meu amor, isso é Japinha Conde Minha pele sente frio sem você Teu cheiro ainda estar em mim, no ar O que fazer então? Pra suportar essa vontade, sofre o meu coração Volta pra mim, meu corpo clama por você Meu amor, não consegui dormir direito Por favor, diz que vai voltar pra mim Telefona, nem se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver, não aguento mais sofrer De amor, meu amor, não consegui dormir direito Por favor, diz que vai voltar pra mim Telefona, nem se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver, não aguento mais sofrer De amor Será que ainda lembro de nós dois? Oh não, você partiu sem me dizer adeus Eu sofro de paixão Sem esse amor na minha vida não dá pra te esquecer Volta pra mim, meu corpo clama por você Meu amor, não consegui dormir direito Por favor, diz que vai voltar pra mim Por favor, diz que vai voltar pra mim Telefona, nem se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver, não aguento mais sofrer Já não posso mais viver, não aguento mais sofrer De amor Meu amor, não consegui dormir direito Por favor, diz que vai voltar pra mim Telefona, nem se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver, não aguento mais sofrer De amor Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Eu preciso aprender a falar não Calma, deixa eu respirar um pouco Presse o gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Calma, deixa eu respirar um pouco Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Quero ver, vai! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser o gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser o gostoso A cada gole um novo poeta surge dentro de mim Chapinha Cloudei Sol, seu dia de sol Eu vou te encontrar Pegar a tua mão Levar pra aquele bar Pedir muita cerveja Pra gente esfriar Chuva Chuva Quando está chovendo Também vou te encontrar Pegar a tua mão Para um canto Te levar Te dar milhões de beijos Pra gente esquentar Quando é um polo Eu tenho mais amor Na primavera te dou amor E flor Sai da meu bem que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transbordando de amor Para te dar Sol Se o dia é de sol Eu vou te encontrar Pegar a tua mão Levar pra aquele bar Pedir muita cerveja Pra gente esfriar Chuva Quando está chovendo Também vou te encontrar Pegar a tua mão Para um canto Te levar Te dar milhões de beijos Pra gente esquentar Eita Quando é um polo Eu tenho mais amor Na primavera te dou amor E flor Sai da meu bem que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transbordando de amor Para te dar Tampinha g1uuuuu Tampinha g1uuu Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você, mas sou sã Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você, mas sou sã Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Muito menos porque me embriaga e se envolve Nada a ver com minha paixão acesa É que mais uma vez você virou o tema da mesa E bem nesse momento Seu nome passeou de boca em boca Não deu outra A ti sou meu sofrimento Não tenho paz nem pra sofrer Ninguém dá tempo pra te superar Sem você não sirvo pra beber Sem você só sirvo pra chorar Todo dia uma feiura Todo dia uma saudade, um porre Todo dia uma mistura forte Bebidas e tragos, amigos e bares não resolve Nesse grau que eu tô É só seu beijo de glicose Todo dia uma feiura Todo dia uma saudade, um porre Todo dia uma mistura forte Bebidas e tragos, amigos e bares não resolve Nesse grau que eu tô É só seu beijo de glicose E bem nesse momento Seu nome passeou de boca em boca Não deu outra A ti sou meu sofrimento Não tenho paz nem pra sofrer Ninguém dá tempo pra te superar Sem você não sirvo pra beber Sem você só sirvo pra chorar Todo dia uma feiura Todo dia uma saudade, um porre Todo dia uma mistura forte Bebidas e tragos, amigos e bares não resolve Nesse grau que eu tô É só seu beijo de glicose Todo dia uma feiura Todo dia uma saudade, um porre Todo dia uma mistura forte Bebidas e tragos, amigos e bares não resolve Nesse grau que eu tô É só seu beijo de glicose Não resolve Nesse grau que eu tô É só seu beijo de glicose Era mais fácil terminar Sem deixar esse estrago Na minha mente O baque foi pesado Sono controlado Em cada canto dessa casa Tem uma pilha de latinha amassada Em cada lata embrulhei um pouco Da sua história mal contada Tava na cara que você me traia Que eu era o único que não sabia Virei assunto de base em destina Você acabou de vez com a minha vida Tava na cara que você me traia Que eu era o único que não sabia Eu fui parar na terapia Virei assunto de base em destina Virei assunto de base em destina Você acabou de vez com a minha vida Eu fui parar na terapia Endoidei Endoidei Você acabou de vez com a minha vida Eu fui parar na terapia Era mais fácil terminar Sem deixar esse estrago E na minha mente O baque foi pesado Sono controlado Em cada canto dessa casa Tem uma pilha de latinha amassada Em cada lata embrulhei um pouco Da sua história mal contada Tava na cara que você me traia Que eu era o único que não sabia Virei assunto de base em destina Você acabou de vez com a minha vida Tava na cara que você me traia Que eu era o único que não sabia Virei assunto de base em destina Você acabou de vez com a minha vida Eu fui parar na terapia Endoidei 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 Você acabou de vez com a minha vida Eu fui parar na terapia Endoidei Quer mentir pra mentiroso E me fazer de bobo Esse aqui não vai não Seu beijo até que é gostoso Eu piro no seu corpo Mas dividi não curto não Eu nasci Ontem foi Faz meu chá de fralda e Chego no banco da frente Vejo eu no rosto pra se despedir Tá de brincadeira comigo Esse carro nunca foi de aplicativo Mas você pensa quem me engana Pensa quem me ilude Rai Lux Prata nunca foi o B Mas você pensa quem me engana Pensa quem me ilude Rai Lux Prata nunca foi o B Mas você pensa quem me engana Pensa quem me ilude Rai Lux Prata nunca foi o B Chapinha Conde Chapinha Conde Chapinha Conde Pensa quem me engana Pensa quem me ilude Rai Lux Prata nunca foi o B Mas você pensa quem me engana Pensa quem me ilude Rai Lux Prata nunca foi o B Mas você pensa quem me engana Pensa quem me ilude Rai Lux Prata nunca foi o B Mas você pensa quem me engana Pensa quem me ilude Rai Lux Prata nunca foi o B Chapinha Conde Rai Lux Prata nunca foi o B Rai Lux Prata nunca foi o B Chapinha Conde Chapinha Conde Ainda procuro um jeito De ter o seu nome Nas minhas lembranças Eu quero tirar do meu peito Essa dor que mata A minha esperança Eu preciso ver o seu olhar Brilhar pra mim Não aguento mais Essa dor sem fim O meu sonho é de você voltar Voltar de vez Só pra reparar O que a solidão me fez Ah, fica comigo Eu te preciso Mais uma vez Mais uma vez Ah, fica comigo Amor tão lindo Faz outra vez Faz outra vez Chapinha Conde E eu E eu Eu preciso ver o seu olhar Brilhar Brilhar pra mim Brilhar pra mim Não aguento mais Essa dor sem fim Essa dor sem fim Essa dor sem fim O meu sonho é de você voltar Vontar Vontar de vez Vontar de vez Vontar de vez Só pra reparar O que a solidão O que a solidão me fez Ah, fica comigo Ah, fica comigo Eu te preciso Mais uma vez Ah, fica comigo Ah, fica comigo Amor tão lindo Faz outra vez Ah, fica comigo Eu te preciso Mais uma vez Ah, fica comigo, amor tão lindo Faz outra vez Japinha Conde Para tudo, sou eu que estou tocando no rádio Quero saber do seu comentário Me diz se você gostou ou não Para tudo, aumente o som e curte o momento Corre e vê se ainda dá tempo De dividir comigo essa emoção Esperamos tanto esse dia Poder mostrar pra sua família Que meu sonho é profissão Profissão Como eu queria estar do seu lado Pra fazer valer o passado Você vai sofrer nessa canção Para tudo, coloca o sentimento Pra fora Desculpa eu te ligar essa hora Mas chora comigo Para tudo Você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Chora comigo Para tudo Coloca o sentimento Coloca o sentimento pra fora Desculpa eu te ligar essa hora Mas chora comigo Para tudo Você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Chora comigo Chora comigo Chora comigo Esperamos tanto esse dia Poder mostrar pra sua família Poder mostrar pra sua família Que meu sonho é profissão Profissão Como eu queria estar do seu coração Como eu queria estar do seu lado Pra fazer valer o passado Você vai sofrer o passado Você vai sofrer nessa canção Para tudo Coloca o sentimento pra fora Desculpa eu te ligar essa hora Desculpa eu te ligar essa hora Mas chora comigo Para tudo Você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Chora comigo Para tudo Coloca o sentimento pra fora 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 Mas chora comigo Para tudo Você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Chora comigo Chora comigo Se ainda restasse um pouquinho do céu Da festa que foi nossa lua de mel Se ainda restasse um pouquinho do céu Um pouquinho do amor Que uniu nossas vidas com tanto calor Com tanta ternura Com tanta paixão Eu sei que não sou mais o teu grande rei Rainha não és mais do meu coração O pano de fundo caiu, terminou Descamos aplausos Fizemos o show O amor foi bonito Enquanto durou E agora Cada um Vai pro seu lado O amor já terminou Tudo acabado Se ainda restasse um pouquinho do amor Se ainda restasse um pouquinho do amor Que uniu nossas vidas com tanto calor Com tanta ternura Com tanta paixão Com tanta paixão Eu sei que não sou mais o teu grande rei Rainha não és mais do meu coração O pano de fundo O pano de fundo caiu, terminou Peçamos aplausos Fizemos o show O amor foi bonito Enquanto durou E agora Cada um Vai pro seu lado O amor já terminou Tudo acabado E agora Cada um Vai pro seu lado O amor já terminou Tudo acabado Bora e CDs O cara das bandas O cara das bandas O cara das bandas O cara das bandas Amém. 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 Amém.